A terceira turma do STJ negou recurso de casal que reivindicava o uso capião de imóvel que foi construído com financiamento da Caixa Econômica Federal. O casal ocupa o imóvel desde 2001, mas o apartamento é da Caixa Econômica Federal. Eles afirmaram na Justiça que o bem é privado, por isso pode ser objeto de uso capião. Afirmou ainda que o imóvel foi abandonado pela construtora e pela Caixa. E hoje está regularizado pelos órgãos públicos com fornecimento de água e luz. A construção do conjunto habitacional onde o casal mora foi financiada pela Caixa Econômica Federal em 1989. Na época, a empresa responsável pela venda dos imóveis não conseguiu alienar todos os apartamentos. Há 20 anos, as unidades passaram a ser ocupadas por famílias de baixa renda. A Caixa, então, pediu a penhora de todos os imóveis que não foram comercializados. A Justiça de Alagoas decidiu em favor do banco. Reconheceu que os imóveis foram financiados com recursos do Fundo de Garantia e que, portanto, os bens são públicos. No STJ, a ministra Nancy Andrigui, relator do processo, explicou que o imóvel está ligado ao sistema financeiro de habitação. Por isso, deve ser tratado como bem público, não podendo ser objeto de uso capião. A ministra destacou que o sistema financeiro habitacional tem a finalidade de facilitar a aquisição de moradia, especialmente pelas classes de menor renda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto